Matando a saudade do sítio. É. E ela que tá flutando. É. Ah. Fred, vai pra dentro, Fred. Lá vem as meninas. Segura! Não, a mulher não mora. Aí cê ou a marionna, e não dá pra dentro. Aquela linda ali vai sair algo do que faz. A luta? Lá, né? Uma estrada. De outra? A luta que veio pela daquilha. Tá mais lá. Pela noite de acordar, esse leio... Era aquele café que tinha, que o André mesmo estava aqui. Ah, que só será que está aqui? O leio-lizinho está no meio, sabe? Não tem tempo por aí. Corre ali, né? Não quer nascer com ele. Não quer nascer com ele. A naranja é engrossada com força, mãe. Não quer nascer com ele! Não quer nascer com ele! Ai, meu Deus do céu, eu não sei ver a caixa! Ai, Deus do céu! freio o cavalo olá